E a pergunta que muitos acabam fazendo é qual é a melhor risca para pegar traíra? Pois é, todo pescador ele gosta de pegar traíra, principalmente os traíra, aqueles grandão que quando pega na vara, a vara entorta, muitas vezes vem até o pé do pescador e isso é muito legal, mas fica até o final do vídeo, eu vou estar te explicando para você qual é a melhor risca para que assim você possa pegar traíra mas se você é novo aqui no canal e não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixa você na notificação e se você está iniciando agora no mundo da pesca, já seja bem-vindo e vamos lá E então família, olha só, qual é a melhor risca para pegar traíra? Todo mundo tem essa curiosidade em saber, até porque a traíra ele é um peixe o qual o seu hábito é noturno aí talvez alguém pode até falar, mas eu já peguei traíra durante o dia realmente, com certeza pega sim, eu também sempre pego algumas vezes assim no rio quando eu estou pescando, acabo que pegando durante o dia mas o hábito da traíra é noturno, certo? ela sai ali para se alimentar mais durante a noite mas o que é que acontece? hoje em dia as pessoas têm a isca artificial para que assim possa pegar a traíra geralmente é aquele sapião de borracha, de silicone, que as pessoas usam geralmente usam mais aquele sapião de borracha, porque aí fica na superfície da água quando vem puxando, a vibração é muita e acaba que a traíra iria abocanhando uma vez mas lembrando que a traíra, ela não é assim, tipo podemos assim dizer ela vai na isca só porque ela achou bonita, porque achou legal não, a traíra não é dessa forma a traíra, além da traíra e todos os outros peixes eles são chamados pelas ondas, ou seja, pelas vibrações então, quando você joga uma isca lá e vem puxando a linha devagarzinho, devagarzinho as ondas na água vai fazendo com que o peixe ele sinta e acaba querendo lá e pegando a isca mas vamos lá, qual é a melhor isca para pegar? a traíra gente, então vai depender de caso a caso olha só, vou começar pela minha região na minha região o que é que acontece? os locais que eu peço, que muitas outras pessoas peçam a isca artificial, ela é inválida pois é, a gente acabou fazendo um teste um dia com a isca artificial pescando no rio e acabou que lá nesse rio tinha bastante pirambeba que é da família da piranha e dessa forma, a gente jogou a isca artificial com pouco tempo as bichas comeram o siliconezinho deixaram só o anzol e acabaram que a gente não pegando uma pirambeba e nenhuma traíra mas, mas, quando a gente começou a usar o lambari que é a piabinha meu amigo, eu vou dizer a vocês a gente acabou pegando muita pirambeba e muita traíra veja só mas existem outros lugares que a isca artificial ou você jogar e acaba que já pá, pegando então, vai diferenciar de local para local na nossa região como eu falei para vocês é difícil muito, muito difícil você vai passar o dia vai passar a noite lá na beira d'água com a isca artificial é como eu falei para vocês mas, se a pirambeba não comer toda a borrachinha do silicone, você vai ficar lá com ela a vida inteira mas, existem outros locais que é onde você vai pescar com isca artificial gente, é show de bola acaba que pegando, pegando mesmo mas, e aí qual é a melhor isca? na pergunta gente, veja só como eu disse a você vai depender de lugar para lugar entendeu então, todas as iscas são boas para pegar a traíra mas, como eu falei para vocês a traíra é um peixe bem agressivo ele gosta também mais de isca viva então, é melhor ou seja, eu não vou dizer nem melhor mas, especificamente bom você usar o lambari porque vai ser carne fresca vai ser um peixinho ali que já está fresquinho e acabar que você vai pegar muito mais certo vai pegar muito mais traíra e dessa forma eu acabo que não dispensando as iscas artificiais porque é como eu disse a vocês depende de lugar para lugar ok e dessa forma não vai ter tipo a isca melhor 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 e a mais ruim mais ruim não vai depender de localidade para localidade tá ok então nesse vídeo eu estou falando para você nas especificações da isca para pegar traíra certo como eu disse a vocês muitas pessoas preferem pela artificial beleza é sua escolha eu mesmo aonde sempre vou pescar eu prefiro pescar com o lambari eu gosto muito de pescar com o lambari antes quando tinha minhoca a gente usava muita minhoquinha para pegar o peixe mas hoje como está difícil a minhoquinha a gente usa sempre o lambari e eu digo a vocês aonde a gente vai a gente pega e é muito legal pescaria é show de bola pescaria é bom demais então olha só não faça assim aonde você for pescar você que está nos assistindo aqui no dia que você for pescar tenta lá com o lambari ok pega piabinha bota no teu anzol e arremessa lá para ver qual vai ser o resultado certo e depois você vem aqui comenta no nosso vídeo se realmente foi eficaz pescar com o lambari ou com a isca artificial mas olha aí se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva estamos indo aí com muitos vídeos legais sobre pesca fazendo dicas e também pescaria lembrando temos vídeos aqui no canal já da gente pescando ok assiste aí deixa o teu comentário se inscreva no canal e olha só não quer perder as próximas dicas não quer perder os próximos vídeos da gente pescando para as nossas aventuras dentro do rio pescando peixe que é muito legal já se inscreva no canal certo se você não tem a notificação mas para finalizar eu quero lhe dizer use o que você tem se você tem a isca artificial use se você tem o lambari use também para você pescar mas o importante é pescar tá certo não desista de pescar muitas vezes é difícil tem que ter paciência muita paciência mas o importante é não desistir valeu família um abraço